5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. Vocês estão... Recuperado. Energizado. Equipe, estou curando aqui. 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 Hora de acertar as contas. Como? Tem coisa que vai. Primeira rodada, metido. Coceiro. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada, metido. Oito, metido. Energizado. Oito, metido. Oito, metido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.